Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula remota da História do Direito com o professor Silvânio Barcelos, aqui da sua Faculdade de Investe de Ciências e Tecnologia. Bom, pessoal, a gente entra aqui, no meu ponto de vista, que coisa começa a ficar mais interessante, né? A gente viu aí no nosso primeiro módulo a importância do estudo de História do Direito, né? No segundo módulo, nós vimos aí as civilizações mais antigas, que eram aquelas dos povos ágrafos, né? Que não tinham desenvolvido ainda a habilidade da escrita. E aqui a gente já começa a partir da invenção da escrita. Isso aconteceu na civilização suméria, né? Que é algo nada menos que extraordinário. Eles gravaram, né? Gravaram seus escritos, que é a escrita cuneiforme em pedras de argilas. E deixaram a sua grande mensagem, né? Para o futuro. O que é uma coisa incrível, né? Como professor de História, isso, pra gente, é uma coisa extraordinária. Porque eu acho que o ápice do pensamento democrático, e a gente, a juventude brasileira, tem perdido muito disso, é nós dialogarmos com os mortos, né? Porque a gente considera isso democracia, uma democracia real. É porque existem mais gente morta do que vivas, né? E se você despreza ali a fala, a mensagem dos mortos, você está perdendo a sua conexão com o passado. E, de certa forma, a conexão contigo mesmo, com a gente mesmo. Porque, afinal de contas, né, gente? Nós não somos os novos Adão e Eva no paraíso. Nós somos a somatória, né, das experiências, pessoal que vem batendo cabeça, sangue, suor, lágrima, tristeza, alegria, emoções, experiências, né? O conhecimento, conhecimento e os próprios, a própria edificação da ideia de civilização, ela vem aí num acúmulo, né? Cada geração aprende com a geração passada, né? E produz a sua própria experiência, que é passada para gerações seguintes, né? Imagina só se a gente fosse novos, Adão e Eva no paraíso, a gente não tinha nem saído da roda, né? Da roda. Alguém lá no passado inventou a roda, né? Depois, outra geração descobriu que aquela roda seria excelente para colocar numa carroça e transportar alimentos, né? Transportar seja lá o que for, mercadorias. Outras descobriram que se melhorasse a estrada, esses veículos seriam mais eficientes, né? Até que na primeira revolução industrial, o Thomas Newcomen, né? Ele, 1780 e pouco, ele inventa o motor a vapor, não é? E o incrível de tudo isso é que tudo começa com uma simples invenção de uma roda, né? De uma roda. Bom, esse motor a vapor foi aperfeiçoado na segunda revolução industrial. Imagina, Luciana, na segunda revolução industrial, o motor rústico, né? A vapor queimando carvão, né? Queimando lenha. É substituído pelo motor com combustão química, né? Do combustível, motor elétrico. Na terceira revolução industrial, tudo isso evolui para a fase do computador, né? O computador entra no sistema produtivo, né? E na quarta isso evolui para a internet das coisas, etc e tal. E hoje a gente viaja de avião tranquilamente, né? Uma viagem que a gente demorava aí no século XVI, dois meses, né? Para chegar à Europa, ouvir da Europa para o novo mundo. Hoje, tranquilamente aí, se você tiver dinheiro, você pode tomar um café em Cuiabá, né? Almoçar em São Paulo e jantar em Paris, não é? E se a gente parar para pensar que tudo isso começou com a invenção de uma roda, aí a gente percebe, né? Que nós realmente somos o resultado do trabalho dos nossos antepassados. É triste, né? Quando a gente percebe que... Não são todos, né? Não são todos. Mas que a nossa juventude, isso não é dessa geração agora não, tá gente? A gente já vem da minha, né? Da minha geração. Dá tão pouco valor à experiência dos nossos antepassados, né? A disciplina História não é a queridinha, né? A queridinha no currículo escolar brasileiro, né? Porque é uma pena. Porque desprezar a experiência dos antepassados é perder uma parte importante de nós mesmos, né? Da nossa cultura e aprender com eles é um sinal de inteligência. É claro que a história não se repete, mas coisas semelhantes acontecem, né? E a gente pode, aprendendo com eles, né? Nortear aí as nossas ações no futuro, no presente e no futuro, para que a gente erre menos, né? Aprender com os antepassados é, de fato, uma coisa muito eficiente, né? E muito produtiva em nossas vidas. É mais ou menos aquela ideia de a criança desprezar o conselho de um adulto, né? E, moxa, demora muito para entender que o conselho é importante. Eu até lembro da minha neta, gente, esse tempo, então, esses dias aconteceu uma coisa bem curiosa aqui em casa. A minha máquina de lavar roupa, a tampa dela é de vidro, né? E a minha neta gostava de sentar nela. Sempre que sentava nela, eu chegava para ela, eu falei, Oi, Johanna, não senta aí não, cara. Isso aí é de vidro, pode quebrar. E você pode até se machucar, né? E aí, um dia, eu estou aqui dando aula e eu vi uma explosão lá na cozinha. Aí, ela entra aqui, toda cabisbaixa, Ô, vô, eu destruí a máquina. Eu falei, bom, eu só falei para ela assim, Pô, você lembra, né? Eu avisei, eu falei para você que ela quebrava, né? Então, a história, ela tem isso, né? Tem essas prerrogativas, né? E aí, eu vou te dar aula e eu vou te dar aula.